E aí galera, beleza? Bom, vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, como que regula as válgulas ou os balancinhos da YBR Facto. Se você tem uma Facto aí, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui a parte teórica, né? Já tá pré-desamontada, o que você precisa fazer para desregular. Depois, na parte prática, vou mostrar como vocês vão fazer. Eu não vou mostrar pra vocês fazendo a regulagem lá do cabeçote da válvula, porque eu tô sozinho e a posição ali é muito ruim pra me filmar e estar regulando a válvula. Então, vou mostrar pra vocês a teórica, como que vocês vão proceder aí na sua moto. Primeiramente, vamos ao ponto do motor. Vocês vão ter que colocar, pessoal, o seu motor no tempo, que é onde o pistão vai estar aqui em cima, na camisa. Olha só, aqui temos dois orifícios. Como vocês podem ver aqui, ó, você vai ter que pegar uma chave número 17, dessa aqui, para girar o girebrequim, a árvore de manivela. E aqui do lado, o meu motor já tá no ponto, olha só. Aqui no estatua, tem uma referência, aquele risquinho ali. E aqui, tem um pontinho onde esse ponto vai ter que ficar em cima desse risco. E vai ter que coincidir aqui em cima também. Aqui na coroa da corrente comando. Temos um risco aqui, ele vai ter que coincidir certinho aqui, ó. Aqui na carcaça do motor, esse ressaltozinho aqui, ó. Vai ter que coincidir aqui certinho. E vai ter que coincidir aqui também certinho. No meu caso aqui, o meu motor está no ponto. Para a corrente de válvula. Aí, tem duas tampas aqui. Você vai precisar, essas duas tampas aqui, ó. Você vai precisar de uma moeda de um real, ou uma roela, que cabe dentro aqui. Você vai retirar ali com um alicate, as duas. E aqui também tem... Essa coroa aqui tem uma tampa, que fica aqui. Se você quiser retirar ou não, depois eu vou mostrar para vocês. Você vai precisar de uma L5. Para retirar esses dois parafusos aqui, ó. Uma L5. Aqui você já tem uma precisão a mais, para deixar seu motor no ponto. Se você não quiser, você pode retirar sua vela lá do lado direito, com a chave número 16. E vir com uma chave aqui, de fenda, do lado de cá. E inserir no orifício lá da vela. Aqui você vai ver que o ponto já está... O pistão está aqui em cima. O pistão está aqui em cima. Então, o motor está no ponto corretamente. Depois que o motor estiver no ponto, qual o outro passo que você precisa fazer? Depois, você já conferiu tudinho aqui. O vira-brequim já está no ponto. A coroa de comando está no ponto. Vamos verificar agora as folgas da válvula. E para verificar se tiver folga, ou se ela estiver ajustada, você vai precisar de lâminas. A lâmina de admissão é 8, e a lâmina de escape é 12. Aqui estou com a 12, pessoalmente estou com a 12 aqui, mas depois eu acho a 8 lá. Você vai verificar. Como eu falei para vocês, pessoal, olha só como é que é ruim achar aqui o ponto para me mexer. Por isso que eu não vou conseguir gravar para vocês regulando. Mas não tem segredo. Você vai afrouxar. Lá na cabeça da válvula, ela é quadradinha. Eu tenho a ferramenta para segurar ela. Que se chama essa aqui. Está vendo? É quadradinha desse jeito na cabeça da válvula. E embaixo da cabeça da válvula tem um parafuso 8. Você vai precisar da chave número 8 para estar afrouxando ele. Aí você consegue segurar com o alicate aqui, do lado de lá, e afrouxar, e colocar a lâmina e apertar novamente. Você consegue fazer esse procedimento. Vou mostrar para vocês a lâmina de escape até mais fácil de acesso. Então, olha só. Aí aqui está a nossa válvula de escape. Aí o motor já está no ponto, você vai verificar se está com folga ou se está apertado. Eu vou tentar fazer para vocês, olha. Aqui está folgado. Como eu falei para vocês, o que vocês vão precisar fazer? Olha lá, temos a cabeça da válvula quadradinha e temos o parafuso 8 lá embaixo. Você vai pegar com o alicate, você pode pegar com o alicate da cabeça dela e afrouxando aqui com a 8 embaixo. E aí, o que você vai precisar? Você vai precisar da lâmina que eu falei para vocês que está lá. Vai passar a lâmina aqui 12 embaixo e você vai apertar a cabeça da válvula. Passou a lâmina, está passando livre, beleza. Aí você vai apertar, vai segurar a cabeça da válvula com o alicate e você vai apertar com a chave 8 embaixo o parafuso. Somente isso. Fez esse procedimento, sua válvula está regulada, não precisa mexer mais nada. Aí você já vai vir aqui para de escape. Aqui você vai ter um pouco mais de trabalho, porque olha a posição que está. Provavelmente eu vou ter que tirar aqui, vou ter que tirar para poder acessar a válvula lá. Botar o alicate. Mesmo procedimento, mesma coisa lá na de escape. Você vai pegar, segurar com o alicate na cabeça da válvula e você vai pegar a chave L8, vai afrouxar. Se estiver apertado, vai passar a lâmina 8 e você vai apertando aí de acordo com a número da lâmina, que é 8mm. Ficou justinho? Está passando filé a lâmina? Show de bola. Somente isso aí. Fez isso aí, sua válvula está regulada. Tá bom, pessoal? Então, como eu falei para você, eu não vou mostrar aí regulando, porque eu não tenho um tripé aqui e não vou conseguir mostrar para vocês regulando. Esse aqui é o passo que você tem que fazer para regular a sua válvula da sua moto, sua YSBR Facto. Não tem erro, pessoal. Somente isso aqui, achar que você vai precisar e fazer esse procedimento aí de colocar o motor no ponto. Aqui é a coroa de corrente de comando e eu viro a brequinha aqui no riscozinho ali do estator. Tá bom? Desse jeito, você vai ter aí uma regulagem perfeita das suas válvulas. Então, pessoal, é isso aí. Se você gostou do vídeo aí, eu vou pedir para você deixar o seu like. Se inscreve no canal aqui, eu sempre vou trazer dicas para vocês aí de... De mecânica... De moto aí no dia a dia, né? Que vocês precisam saber. Se você ficar com alguma dúvida aí, deixa aqui abaixo no comentário. Eu te responderei, tá bom? Então, deixa o seu like aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!